Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Ferrovia Minas-Rio, sou a Ferrovia no YouTube. Hoje estamos aqui no quilômetro 415 da Rota do Calcário, aguardando a chegada do trem vazio. Trem vazio esse que está em formação Locotrol e logo estará aqui, viu? Então já vá se sentando, procura um lugar para se assistir, prepara alguma coisa para comer e vem com a gente. Trem vazio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!